Meu dedinho foi machucado já faz um tempo e eu não conseguia dobrar ele, estralar ele, não conseguia fazer nada com ele. Era uma dor que só quando eu fosse movimentar alguma coisa doía. E eu falei agora para elas, é brincadeira, parece que não é verdade, parou de doer. Foi maravilhoso. Aleluia! Aleluia!